Imagine você ser pago para aprender. Olha que maravilha! Alguém está te pagando para você estar aprendendo, para você estar desenvolvendo a sua mente. Seria uma ideia maravilhosa. Talvez boa demais para ser verdade, né? Mas não, não é boa demais para ser verdade. E existem opções, várias opções disso acontecer, mas uma dessas opções é através de um canal de leitura de livros. Exatamente isso. A maioria das pessoas, ou não vamos dizer a maioria, mas uma boa parte de quem acompanha aqui gosta de livros, especialmente livros de desenvolvimento pessoal. Mas talvez não tenha muito tempo para ler. Por quê? Porque precisa trabalhar, precisa fazer dinheiro, precisa fazer outras coisas. Agora, quando você é pago para fazer isso, aí a história muda, tudo fica mais fácil. E um detalhe. Algumas pessoas que já ouviram eu falar sobre isso, falam, nossa, legal, mas a minha voz é assim, assim, assado. Mas eu... E se eu te disser que você pode ter um canal de livros onde você não precisa fazer leitura e onde não precisa ser uma leitura humana, tá? Onde você pode meio que programar um robô, vamos dizer assim, para fazer a leitura, mas uma leitura humanizada, uma leitura agradável. Eu vou mostrar isso para você na tela do meu computador. E eu vou te mostrar, inclusive, um exemplo de canal que faz cerca de 10 mil reais por mês fazendo leitura de livros. Esse trecho que você vai ver aqui, ele já foi gravado há algum tempo. Se não me engano, foi no início de janeiro ou no final de dezembro, tá? Do ano passado. Tanto que eu comento lá sobre um canal que a gente tem, de leitura de livros, que na época tinha oito livros, hoje ele tem cerca de 25, tá? Mas o vídeo vai ficar, vai deixar bem claro, assim, do que se trata isso que eu estou dizendo. Então, olha aí, vê se isso faz sentido para você. Bom, estou aqui, então, na tela do meu computador para te mostrar exemplos aí de canais e como que você ganha dinheiro com um canal de livros, tá? O primeiro canal que eu quero te mostrar é um canal nosso aqui, da empresa, tá? Mentalidade Águia, tá? Esse canal tem um mês, né? A gente começou esse canal, se não me engano, foi dia 22 ou dia 26 de novembro, tá? Então, tem um mês e uma semana. Então, está bem no comecinho, são poucas visualizações e é isso aí mesmo, né? Pelo tempo de canal. Mas a gente já está aí com oito livros completos. Então, por que eu estou até te mostrando isso daqui? Para mostrar que não é só, né? Te falando que é algo bom, tá? Esse canal, existe um investimento considerável aqui para colocar ele no ar, porque não sou eu que faço a leitura, não sou eu que faço as edições. Então, tem as pessoas que fazem isso e existe um valor nesse sentido. E, por enquanto, como eu estou dizendo, são poucas visualizações, esse canal não se paga, tá? Mas eu não faria isso se, no médio prazo, isso não fosse interessante, tá? Daqui a dois meses, a gente já vai começar a ter algum resultado ali interessante. Em seis meses de canal, a gente já vai ter um resultado excelente. Com um ano de canal, a gente vai ter um resultado extraordinário, fora do comum, tá? Tanto que, olha só, aqui na capa do canal, a gente já colocou, olha, o maior canal de audiobooks do mundo. Então, usando aí o poder da palavra, né? Para fazer isso acontecer. E, de fato, tenho certeza absoluta que, em breve, isso vai acontecer, porque eu fiz um estudo, né, de canais desse sentido, tanto aqui no Brasil como de fora. E o que a gente vai fazer, em quantidade de leitos, por exemplo, não se tem em outro local. Bom, então, esse é um canal, ok? Mas o canal que eu quero mais falar sobre ele aqui com você é esse daqui, olha. Universo da Prosperidade, que é um canal que já tem mais tempo. Vamos até ver aqui, olha. Há quanto tempo? Ó, o primeiro vídeo, né, desse canal foi há nove meses atrás, tá? Não era inicialmente de livros, como você pode ver, olha, oração, alguma coisa assim. E aí começou a postar esse aqui para esse tecido do primeiro livro, ó. Também há nove meses atrás, O Poder Infinito da Sua Mente. Ok? Então, eu vou mostrar alguns números para você desse canal, mas primeiro, por que que um canal de livros é interessante? Porque é um conteúdo que as pessoas já buscam, tá? As pessoas procuram sobre isso, né? Eu descobri isso sem realmente do nada, tá? Fazendo a leitura lá do livro O Poder do Subconsciente, né? Um livro que está aí no meu canal, foi o primeiro conteúdo do canal. E eu, a partir dali, percebi que as pessoas gostavam desse tipo de assunto, né? Gostavam de ouvir os livros, né? Então, é um tipo de conteúdo que as pessoas já buscam. Isso é excelente. E um segundo motivo é que é um conteúdo fácil de fazer, porque você não precisa pensar, não precisa ficar pesquisando. Você basicamente precisa ler, né? Beleza. O que que tem aqui de interessante, né? Para a gente ver sobre esse canal aqui. Primeira coisa, os números, tá? Existe uma ferramenta, a vantagem da internet é que você consegue pesquisar muita coisa. Então, a gente consegue pegar o nome aqui do canal e é possível pesquisar sobre as visualizações e sobre quanto que esse canal está faturando, em média, tá? Então, essa ferramenta aqui que é o Social Blade, ele mostra, olha, que nos últimos 30 dias esse canal teve uma média aí de 479 mil visualizações, ok? 489 mil visualizações. Quanto que isso dá de dinheiro? Aqui ele coloca uma média, tá? E eu já expliquei isso algumas vezes para quem já acompanha há mais tempo, mas deixa eu deixar isso claro aqui de novo. A gente normalmente pega esse número maior aqui, que é o 1.900 dólares, e tira cerca de 20%. Aí você tem um número bem aproximado. Aqui, vamos colocar que seja 1.500 dólares, ok? Então, nesse mês, esse canal fez cerca de 1.500 dólares. Com o quê? Com os anúncios, né? Com propaganda. Então, cada vídeo desse, né? Que é feito, cada livro que é lido, aparece as propagandas ali, o dono do canal recebe um valor. Então, isso aqui dá hoje cerca aí de 8 mil reais. Cerca de 8 mil reais. Olha só que outra coisa legal que a gente consegue ver aqui, olha. Não sei o quão, né? Se está pequeno ou não aqui. Mas, olha só, ele mostra quando que foi que o canal realmente começou a ter mais visualizações, né? Mostra aqui a criação dele, né? Foi em maio de 2021, aí foi vindo, olha. Poucas visualizações, 2 mil visualizações por mês, 3 mil, 4 mil. Foi vindo, olha. Vindo, vindo. Até que chegou aqui, olha. Mês de novembro, 29 mil. Aí, no mês de dezembro, já foi para 123 mil. Aí, continuou 123, 105. E, no mês de dezembro, 151. E, agora, né? Nos últimos 30 dias, ele não pega o mês completo. Ele pega nos últimos 30 dias. Então, começando aí, né? Em dezembro, no comecinho desse mês, esse valor aqui, esse total de 479 mil visualizações, né? Então, mostra aí também o quanto é, está sendo progressivo, né? Aqui o crescimento do canal. Ok. Só que, além disso, ele ganha dinheiro de outras formas também, tá? Que é o quê? Vamos colocar aqui, em vídeos mais recentes. Por exemplo, esse aqui, olha. O Milionário de Nazaré, né? É um livro da Catherine Ponder. Introdução. O que ele faz aqui? Uma segunda fonte de renda, e isso é bastante interessante, é a venda do livro, como um afiliado. Por exemplo, ele manda aqui para a Amazon, né? Então, o que acontece aqui? Ele é um afiliado aqui da Amazon, é uma coisa muito fácil de fazer isso. Ele indica, fala, eu estou fazendo aqui a leitura do livro, se você quiser, faça a compra do livro, né? E coloca um link. Se a pessoa, por exemplo, eu cliquei nesse link e vim aqui. Se eu comprar esse livro, o dono do canal recebe um valor também. Então, ele deve estar recebendo aí cerca de 10 mil reais entre a monetização do canal e entre esses valores como afiliado. Ok? Agora, um dos pontos mais interessantes aqui é o seguinte. Vou colocar aqui para você ouvir um pouquinho do canal. São As escrituras estão repletas de ouro. Mensagem especial da autora. O termo Evangelho significa boas novas e a boa notícia é que a Bíblia está repleta de ouro. Bom, eu estou sempre no dia ouvindo aqui, mas deve estar aqui para mim. E atribuímos a ele qualidades como a de ser espírita. Bem-vindos ao canal. Universo da Prosperidade Infinita. O que acontece? Por algum motivo especial, este resumo do audiolivro chegou até... Robotizada. Ou seja, não é uma leitura humana. Não é uma pessoa que está lendo. Existe um programa, não vou entrar nesses detalhes aqui, onde você consegue colocar, você copia, no caso, o livro, e coloca nesse programa e ele faz a leitura. Ou seja, mesmo que você não goste de ler ou que ache que sua voz não é bonita, enfim, qualquer coisa assim do tipo, você pode ter um canal de audiolivros. Como você pode ver, sem aparecer, sem mostrar a voz e fazendo cerca de 10 mil reais por mês. Então, esse é o poder de um canal de leitura de livros. Então, fez sentido isso aí para você? Você achou interessante? Você gostaria de ter um canal de leitura de livros? É uma coisa que faz sentido para você? Falando assim, pode falar, tem um canal de leitura? Então, basta eu pegar o livro e começar a ler? É óbvio que não é só isso. Existe toda a estratégia para fazer com que esse canal apareça, para que as pessoas vejam, para que você, de fato, consiga monetizar com um canal desse. E é isso que eu vou ensinar no workshop Amina de Ouro. É um workshop gratuito, online, que vai acontecer dos dias 22 a 24 de março. Se você quer aprender a ter um canal desse tipo ou algum outro tipo de canal, usar essa plataforma, usar essa mina de ouro para fazer dinheiro de verdade, esteja comigo presente. E para isso, você precisa se cadastrar gratuitamente. Basta você entrar em um grupo silencioso de WhatsApp. Tem um link aqui na descrição. Se você quer aprender isso na prática, entra aqui no link e a partir do dia 22, a gente vai ter uma conversa nesse sentido. Espero você lá.